Uma enxurrada de notícias falsas compartilhadas em redes sociais e aplicativos de mensagem enganou muita gente nos últimos anos. É por causa disso as chamadas fake news fizeram despencar a credibilidade do que é publicado nas mídias sociais. É o que revelou hoje uma pesquisa feita com 8 mil pessoas no mundo. Esse fenômeno reforçou a confiança em veículos tradicionais e consolidados, como a Record TV e o portal R7. Tem cara de notícia, jeito de notícia e circula rápido como se fosse verdade, mas é tudo falso. Com o tempo, a cada nova manchete duvidosa que recebia no celular, Carlos passou a não acreditar no que estava lendo e usou sempre a mesma estratégia para não se deixar enganar. Quando é dentro do horário comercial eu verifico na internet e posteriormente quando eu estou na minha casa eu vou até os telejornais. Verifico em mais de uma fonte para não cair nos boatos. A desconfiança de Carlos virou um fenômeno mundial. É o que mostra a pesquisa Confiança nas Notícias, feita pela Cantar Consultoria. Se eu me interesso, eu vejo assim, nossa, eu não sabia disso. Aí de repente eu leio e falo assim, isso daqui não está fazendo muito sentido, aí eu vou buscar em outro lugar. O fenômeno das fake news ou notícias falsas abalou a confiança do que é publicado nas redes sociais e reforçou a credibilidade dos produtos jornalísticos, como o noticiário de TV. Oito mil pessoas foram ouvidas no Reino Unido, França, Estados Unidos e Brasil. 57% dos entrevistados afirmam que confiam menos nas notícias que chegam por aplicativos de mensagem. 58% deles também passaram a desconfiar do que leem nas redes sociais. Quando o assunto é telejornal, 64% afirmam ter a mesma confiança de sempre. As pessoas entendem que esses veículos, pelo próprio legado de qualidade da informação e tudo mais, que eles têm uma credibilidade muito grande para as pessoas. Então, ao passo que quando elas precisam conferir alguma informação ou quando chega alguma informação por alguma fonte desconhecida, as pessoas vão até esses veículos, essas mídias tradicionais, para checar a veracidade dessas informações. Para a mãe de Carlos, essa confiança toda no jornalismo de veículos como a Record TV e o portal R7 tem uma razão bem simples. A gente tem que confiar naquilo que a gente sabe, que é um profissional, porque um jornalista não vai dar uma notícia falsa. E já não importa onde você esteja, basta estar conectado para correr o risco de ser influenciado por uma dessas notícias falsas. Mas essa pesquisa também mostra que apesar das fake news tentarem ferir a credibilidade de veículos de comunicação consolidados, isso não deu certo. Porque aqui, ao menor sinal de dúvida, uma enorme equipe com apuradores, produtores e repórteres tem a função de checar a verdade, ouvindo todas as versões sobre o mesmo fato. Pois esse trabalho jornalístico já tradicional se transformou na melhor arma contra a má informação. E a pesquisa confirma isso. Oito em cada dez pessoas ouvidas passaram a checar a veracidade da notícia em outras fontes, além das redes sociais. Se for uma notícia interessante, cheque em sites confiáveis para saber se é ou não é. Sete em cada dez dizem que hoje pensam duas vezes, antes de compartilhar informações recebidas por redes sociais e aplicativos de mensagem. Busco informações para poder saber e compartilhar com as outras pessoas. E essa vigilância é saudável, em tempo de notícias que parecem, mas não são. Aqui na sua casa, então, nós contamos com a sua confiança? Com certeza, com certeza. Mas se não contar, a senhora puxa a nossa orelha, hein? Oh, eu sou a primeira a jogar na rede. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.